Pecuária em Foco Olá, as safiras douradas são pedras raras e preciosas, com beleza que encantam qualquer pessoa. Nós viemos a Pirajuí, no interior de São Paulo, saber como são produzidas e encontradas as mais valiosas safiras da raça Senepol. Uma prova com reconhecimento internacional. Fique com a gente, porque o Pecuária em Foco começa agora! A fazenda da grama traz em seu DNA a união do homem com a natureza, a ciência e muito trabalho. Um legado que une a família. A jornada começou pelas mãos do pecuarista José Antônio Fernandes Neto. Uma história escrita sempre com uma visão de futuro ímpar. Um pensamento de vanguarda, que busca, nas tecnologias, encontrar animais que vão além de genética e beleza. A procura por exemplares que se apresentem, como indivíduos de excelência produtiva, comprovada em números. Para isso, eles criaram o programa Safiras e construíram na fazenda o maior centro de avaliação eletrônica de eficiência alimentar da América Latina. Júnior, a gente já vai querer conhecer um pouco mais do programa Safiras. Mas vamos começar do início. Como começou o Senepol da grama? Em 1997, nós tivemos o primeiro contato com o Senepol através do cruzamento industrial. Nós tínhamos um projeto aqui, eram mais de duas mil fêmeas, Nelore e meio sangue, em que nós fazíamos o produto final e íamos até a comercialização numa boutique de carne. Quando nós conhecemos o Senepol nesses cruzamentos, nós vimos que seria uma grande solução para projetos de cruzamento industrial em que o touro pudesse cobrir exclusivamente a pasto. E aí, em 1999, fomos para os Estados Unidos e em 2000, em 1999, já nos trabalha em visitas ao Clay Center nos Estados Unidos, projetos de compostos, descobrimos que o Senepol era realmente uma raça diferenciada. Isso combinou em 2000 com a primeira importação de 700 embriões, junto com mais dois criadores. E demos esse start participando do processo de fundação da associação e estamos aqui, até hoje, ininterruptamente, criando o Senepol. E você é formado em medicina veterinária e sempre procurou números que representassem essa qualidade. O que te fez buscar o programa Safira? Em 2009, então, nós buscamos alguma forma de identificar, em função de uma necessidade que o mercado, uma demonstração que o mercado vinha dando, que era os novos criadores chegavam na propriedade em busca de três ou quatro fêmeas, que eles pudessem utilizá-las como doadoras para iniciar os trabalhos de Té e FIV e replicar rapidamente esses animais. Diante dessa demanda, dessa necessidade, eu tinha dificuldade de vender um animal que eu não tivesse, até pela minha formação técnica, como você falou, que eu não tivesse formas de explicar por que aquele animal A era melhor que o B. Nasce em 2009 o programa Safiras com esse objetivo de encontrar realmente as doadoras que eram, em cima de características economicamente significativas na pecuária de corte, aqueles animais superiores. Quem são os parceiros que viabilizam para que seja um programa realmente provado, que tenha até já reconhecimento internacional? Esse foi também um trabalho, uma demonstração total de transparência por parte da grama, da nossa parte, é que hoje toda chancela é feita pela Embrapa Campo Grande, através do programa Gene Plus Embrapa, coordenado pelo doutor Gilberto, e que tem o apoio de várias instituições também, que formam o escopo de todo o trabalho técnico de Safiras. Então nós temos um pesquisador do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, faz toda a parte de precocidade sexual, o profissional lá de Campo Grande, de uma empresa privada, a TecGEN, faz toda a parte de prolificidade, temos a Val, que faz toda a parte de avaliação de carcaça, o Nesp de Abuticabal, com a consultoria. Então são vários pesquisadores envolvidos e ao final a Embrapa ranqueia e gera um índice para esses animais e recebem o selo de safira, aqueles animais que estão acima da média dos seus contemporâneos dentro da prova. Em todas as características de impacto econômico, que envolve crescimento, eficiência alimentar, carcaça, a parte de visual, reprodução e frame. Então, vamos lá conhecer a estrutura? Vamos lá! E depois do intervalo, tem muito mais deste importante projeto e o leilão Safiras. Não saia daí! No site pecuariaemfoco.com.br, você fica por dentro de tudo o que acontece no programa. Confere fotos dos bastidores de gravações, revê reportagens que já foram ao ar e fica sabendo quais serão os leilões de destaque da semana. Acesse pecuariaemfoco.com.br Este é o Centro de Avaliação Eletrônica do programa Safiras. Agora ele está vazio, mas as candidatas a futuras doadoras já estão chegando. Atualmente acontecem duas etapas por ano, com capacidade para 500 animais em cada edição. Já foram avaliados mais de 1.800 exemplares, sendo o maior banco de dados em quesitos para corte de fêmeas avaliadas no mundo. Júnior, e esse centro foi premiado internacionalmente devido a sua alta tecnologia. Explica como que funciona a entrada dos animais e como foi esse prêmio. Bom, o prêmio foi recebido pela Associação dos Criadores da Raça Senepol, nos Estados Unidos. Senepol Cattle Breeder Association. Por todo esse trabalho relevante em busca de eficiência, desenvolvimento da Raça Senepol. A estrutura aqui tem o objetivo de avaliar essas fêmeas por um período de 4 meses, nas seguintes características. Então, primeiro nós temos aqui toda a parte de ganho de peso. Cada coxo desse é um coxo balança. Os animais têm um chip eletrônico. E quando eles entram por essa abertura, por cada uma dessas janelas que a gente está vendo, eles são automaticamente identificados. Então, quando ele entrou, automaticamente você tem a tara, como se fosse um prato de comida. E ao final você sabe quanto ele comeu. Para você ter uma ideia, uma bocada de 50 gramas é detectado pelo sistema. Aí, quando eles vão beber água, tem uma plataforma também automática de pesagem. Então, nós temos 5 ou 6 pesagens desse animal durante o dia. Tudo feito automaticamente pelo chip. E sabemos qual é a ingestão de água dessas fêmeas. Quando ela beba de água, o que isso se correlaciona com o ganho de peso, com a eficiência. Mas, como nós sabemos ganho e consumo, sabemos a eficiência alimentar, que hoje é uma grande variável ser estudada em busca da redução de custos dentro da pecuária de corte. Aí, temos também todas as avaliações de ultrassonografia de carcaça. Aí, temos as avaliações de precocidade sexual. Então, nós queremos uma fêmea altamente precoce. Tem uma outra avaliação que se chama avaliação de prolificidade, que é quanto ela vai produzir nos programas de TI e FIV. Tudo definido, determinado por ultrassonografia do trato reprodutivo dessas fêmeas. Aí, nós temos uma avaliação visual desse animal. Tudo isso é composto num índice, que é quem determina e quem roda, o programa Geneplus em Brapa, lá de Campo Grande, que é quem cuida de todo o trabalho de melhoramento genético da raça Gene Paul. E esses animais aí, sim, vão ser comercializados com esse selo, com essa garantia de que é uma doadora e que, portanto, é um animal geneticamente superior e comprovadamente produzirá toros de alta qualidade. E assim também nasceu o leilão Safiras, que agora a gente tem mais uma etapa. São só animais que passaram aqui pelo crivo de todo esse programa que vão estar no remate? São doadoras, eu diria doadoras com D maiúsculo, altamente qualificadas e provadamente doadoras. São 40 lotes, Safiras, Safira Top 10. O que vai para o remate é exatamente isso. Animais que receberam o selo de Safiras e que, portanto, estão totalmente credenciadas e chanceladas por uma instituição de pesquisa como a Embrapa e todo esse hall de técnicos e empresas envolvidas para serem comercializadas como doadoras no remate. Então, deixo um convite para quem está assistindo a gente que acompanhe pelo Canal Rural e adquira a sua Safira. Fica aqui, né? A você que nos acompanha. É um convite muito especial para acompanhe e participe do leilão Safiras do Senepol no dia 29 de junho, 21 horas, pelo Canal Rural. E a oportunidade de adquirir estes exemplares de excelência acontece dia 29 de junho, quarta-feira, a partir das 21 horas, aqui pelo Canal Rural. Assim a gente termina o programa de hoje e eu desejo a você uma ótima noite. Pecuária em Foco Sous-titrage Société Radio-Canada